Tocou bem na frente, recebeu o Nenê de novo, bateu, é gol! Tocou de calcanhar, fez graça lá, o Guida recebeu, bateu, gol! Então fica bem difícil. Lá vem o Bruno, tocou para o Queiroz, perdeu, bateu, gol! Lá vem o V, desceu, passou por um, tocou, é só fazer, gol! Tocou de presente, bateu, gol! Kiko, para lá, para cá, tocou na frente, bateu, gol! E ferro, ganhou ainda o Magno, desceu, bateu, gol! Boa! Boa! Boa!